Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sancho e nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o uso capião. Você que está pensando em fazer o uso capião da sua casa, da sua propriedade, o que é importante você saber? É um papo aqui bem didático, tá? O uso capião não cabe só para imóvel. Muita gente faz uso capião de carro, moto. É possível fazer uso capião de bens móveis, tá? É possível. As modalidades mais utilizadas para bens móveis, carro e moto, é o extraordinária e ordinária. São as espécies mais utilizadas, de três anos de posse em média. Professor, mas por que o sujeito vai fazer posse de um carro? O uso capião de um carro, né? O uso da posse para regularizar um carro. Muitas vezes esse carro foi roubado, furtado, teve uma remarcação em relação aos seus números de identificação. Muitas vezes esse carro foi largado no estacionamento, num lava-rápido, num restaurante, num pôs de gasolina. Então, cabe aquele que tem a posse usufruir de uma medida para regularizar com base na posse originária. Parece que é teórico, mas não é não. É muito utilizado na prática. Em relação aos bens imóveis, nós temos aí pelo menos mais de 30 espécies de uso capião para aplicar no caso concreto. Por isso, o advogado que faz uso capião tem que ser especialista. Aquele advogado que atua em outras áreas, fora da relação do direito imobiliário, com o previdenciário, direito penal, ele vai ter dificuldade de trabalhar com essas ações de posse. São ações complexas, perigosas, e se você perder a ação, você vai pagar a sucumência. Então, é uma ação de risco, principalmente quando você coloca na mão de um profissional que não entende, não sabe o que está fazendo, ele atua mais na área da aposentadoria, atua mais na área criminal, cada um na sua área. Quando eu falo de uso capião, a primeira identificação tem que ser feita qual modalidade usar, qual a modalidade mais correta, aplicável ao caso correto, ao caso concreto. Depois disso, você vai analisar se vai ser judicial ou extrajudicial no cartório. Se for judicial, vale a pena lembrar os gastos, os custos que você vai ter. Nós temos a taxa judicial, a taxa judiciária. Então, toda a ação que é distribuída tem que regular a taxa judiciária, salvo exceção se você for beneficiado pela justiça gratuita. Tem que pedir e tem que conseguir. Tem que apresentar as três últimas declarações de imposto de renda e outros documentos pertinentes. Se não conseguir a sua gratuita, tem que pagar. O uso capião costuma dizer que não é uma ação de valor baixo. Tem custos e tem despesas, são altas. Por quê? Na ação do uso capião, você tem que pensar assim, além da taxa judiciária, tem as citações. Professor, citação, sim. Tem vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos, os confrontantes. Então, você vai gastar no mínimo três citações. Professor, mas do meu lado é um prédio. Vou ter que citar todo mundo? Não. O síndico ou o representante legal do condomínio. Lembra você que não é três em regras, não. Depende de quais são os confrontantes. Vamos dizer que eu tenha do lado direito seis vizinhos. São seis citações. Do lado esquerdo, eu tenho mais quatro. São mais quatro. E no fundo, mais três. Pronto, já são três citações. Cuidado. A ação do uso capião, porque eu defendo tanto que tem que ser feita por um profissional especialista, não por um aventureiro. Nós temos aí várias situações que, se você esquecer, vai dar anulidade. Ou o cartório não vai registrar. Cartório de imóveis que eu falo. Não pode esquecer o profissional de pedir a manifestação do Ministério Público, das Procuradorias, União, Estado, Município. E se você é localizado no Distrito Federal, o imóvel é localizado também das Procuradorias do Distrito Federal. No caso, é essencial para evitar uma anulidade. A pergunta é, o que mais que eu vou gastar nessa ação? Além da taxa judiciária, das citações, a perícia. A perícia é obrigatória no uso capião. Quando o cliente tem a planta imoral descritivo guardada em casa, ótimo. Se não, ele pode ir no cartório ou na prefeitura, tentar localizar essa planta. Se conseguir, ele cumpre um requisito. É obrigatória na ação de uso capião a planta imoral descritivo, certidão de propriedade atualizada, certidão em distribuições cíveis no nome dos autores e certidão em distribuições cíveis no nome do último proprietário. Lembro também que é importante a certidão em distribuições criminais. Também é fundamental para o êxito na ação de uso capião. Importante também apresentar todas as certidões de débitos municipais, estaduais e também federais. O uso capião é uma ação originária. É uma forma de adquirir propriedade originária. Por isso é chamada de ação declaratória. Gera um efeito na matrícula do imóvel de abertura de uma nova matrícula ou o registro da sentença para que exista o aproveitamento da matrícula e dali para frente conte uma história nova. Nesse uso capião é importante também lembrar que os honorários advocatícios, eu costumo dizer, se você vai num profissional e ele não sabe cobrar, os honorários dele é sinal que ele não é um bom profissional. Porque pensa comigo, se ele não sabe cobrar os honorários dele, você acha que ele sabe o que está fazendo? Não está. Ele está cobrando qualquer coisa porque ele quer pegar a ação, porque ele quer captar cliente. O negócio dele é ganhar dinheiro, não é fazer bem feito e entregar resultado. Ele não tem nem ideia de quanto cobrar. Por isso, numa ação de uso capião, quando eu vejo o advogado, o meu aluno de pós-graduação cobrando mil reais para fazer uma ação, dois mil reais, três mil reais, me assusta muito. Porque é uma ação que a judicial, na modalidade judicial, demora de três a cinco anos. Eu tive no escritório decisões onde demorou um ano e meio, um ano, mas isso não é a realidade, são exceções. Inclusive, um elogio aqui ao Fórum de Osasco, ao registrador e também à vara, ao cartório de Osasco, porque o uso capião durou um período menor de um ano, menos que um ano. Durou aí, acho que 11 meses. Então, parabéns aí, um elogio para vocês. Mas não é comum, não é o que acontece no dia a dia. Normalmente, é uma ação que demora de três a cinco anos. Vale a pena lembrar também que essa ação, os detalhes, não é só na citação, nos pedidos e manifestações, mas no pedido. Quando o advogado não sabe pedir, ele vai ter dificuldade. Normalmente, nós não temos uma audiência nessa ação. Quando eu falo de passo a passo, a peça bem feita, ela vai ter três laudas, três folhas. Quando o advogado escreve muito e se perde, ele acaba deixando a peça confusa. Cuidado com isso, ok? Outro detalhe importante nessa ação, o uso capião, os documentos facultativos. Todas as contas de consumo são documentos facultativos, não são obrigatórios, mas ajuda a provar. IPTU, quando você paga IPTU ou paga ITR, também ajuda a provar a relação de posse, mas não é obrigatório. Um abraço e até a próxima aula. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.